Essa aqui é porreta, segura o coração, leva a bancada Você sempre fez os meus sonhos, sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo, ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias, na minha cabeça já está tão vazia Não é a primeira vez, ainda me lembro bem Não realize eu seja o seu passado mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Quem sabe canta aí! Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos, sempre sou dos meus segredos Já faz muito tempo, ainda me lembro bem Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias, na minha cabeça já está tão vazia É a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página E aí? Na minha vida Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que cantou Quanto mais você Quanto mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria nenhuma razão Pra viver É por você Que cantou É por você Que cantou Oi Toma Bebe É a cereça do Ventura Daniel Ventura do Vião Essa aqui Essa bate forte Essa bate dourada E quantas vezes me ouviu Quantas vezes te falei A falta que você me faz Na minha vida E quantas vezes me negou Deu abraço Deu abraço Meu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina E quantas vezes tive ataque de paixão E me declarei E mais foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorado Pois seu amor É um simples toque Em tuas mãos Acende minha paixão E aí Pois quantas vezes eu me lembro De você Me jurando Me dizendo Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna Namorada Ai Que delícia Mas isso é Uma serestada Ai 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 Avia Maria Essa aqui é muito boa Amado Batista Sou, sou, sou o amor passageiro Que vai passando na tua vida Eu disse sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me, eu me agora Só agora, eu nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E se você quiser me, eu me agora Só agora, eu nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ei, moçada de ouro Foi Desse jeito eu vou sair daqui bem, mano Vamos nessa Assim E vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você E não Mas vou ficar Nem um minuto Junto a você E aí, vai E se você quiser me, eu me agora Só agora, eu nunca mais Vai Ou nunca mais Oi Ou nunca mais Oi Se você quiser me, eu me agora Só agora, eu nunca mais Eu gosto disso, tô pra você agarradinho Nunca mais Esfrega, esfrega Ou nunca mais Essa é pra quem tá amando muito Que tal a comparação cheia de amor? E, baby, eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim E, baby, eu te quero e tu não sabe O amor que ainda existe em mim Eu quero Você pra mim E, baby, eu te quero sim Eu quero Você pra mim E, baby, eu te quero sim Você me tem Você me faz Baby, eu te quero e além do mais Você me tem Você me faz Baby, eu te quero e além do mais Só você e eu Ai Só você e eu Só você e eu Só você e eu Ai Só você e eu Só você e eu No violão, o véio E aí, Dinho Delícia Chama aí, vai Eita, coração reta Essa aqui, tá batendo duro Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero meu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Uma noite sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo É pra roxar, bem gostoso Essa é a celeste do Doventura O negócio cresceu, viu? Obrigado, meu Jesus Palavras vale menos que olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça às pés Eu vou te beijar Como sábio da arte de amar Não sei vestir pra conquistar uma mulher Eu daria tudo Só pra ter você Destino, sei lá o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Chore não, meu filho Não chore não Vamos parar com essa frescura É só beber Bebe que passa Eu só sei dizer te amo, te amo Rapaz, seresta de verdade É aqui com o Doventura É chorando e bebendo Vem comigo assim E tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Ave Maria E tem um coração Bem melhor que não tivera Porque esse coração Não consegue se conter No ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos Arquando mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura A vesceleta de amor A luz da lua Nasce ar Essa loucura Dentro de ti Se canta coração Fale não Essa alma necessita de ilusão E sonha coração Não te enches de amargura Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura E aí Quem dera ser um peixe Para os seus límpidos Do arco Aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfrentar de fora Em sua cintura Fazer seleta de amor A luz da lua Nossa senhora Essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beija, beijo E viver Para sempre Dentro de ti Mas isso é uma serestada Eita, meu coração Essa é essa que vocês queriam Então tome Vem com tua aventura, vai Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com um coração Sem sangra Ao tentar Revelar Um ser maravilhoso E tem a serpente E a estrela Um ser maravilhoso E tem a serpente E a estrela Me toca a vida Pra frente Fingindo Não sofrer Mas meu peito Dormente Espera Meu bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro Me trouxer Um passado de volta Num semblante De mulher E no passado De mulher E no passado de volta De um semblante De mulher É a serécia mais gostosa No Brasil É a serécia Do meu aventura Upgrade Tocando em todo lugar Vai menino Enche esse copo Vá Enche meu copo aqui Que agora eu vou Vou me esquentar mais ainda Você machuca demais Esse meu coração Depois vem chegando Sorrindo Pedindo perdão Eu não consigo entender Essa louca paixão Eu não sou dono de mim Estou nas tuas mãos Teria poder dizer não E não te procurar Cumpri toda vez que eu te digo E vou te deixar Você sempre arranca um jeitinho Me ganha e faz um carinho Faz gostoso Faz gostoso Demais Tira a roupa Fica louca Você nos meus braços Do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa Fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Que eu te amo demais Tem mais A gente sabe que é amor Quanto simples beijo queima o coração Um sorriso Um sorriso no olhar Um toque e um aperto de mão Vai A gente sente é pra valer O corpo teme toda Nós não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Vai A gente nem dá pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Nem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Nem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Nem meu amor Oxi Não faz assim Você é tudo aquilo Que eu sonhei pra mim Nem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração É uma séria escada Do papai É o da aventura, rapaz Toma aí! Depois De sonhar tantos anos De fazer tantos planos Um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Eu disse De ser feliz também Depois De var a madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Por virar-te as costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor também Eita, tô no coração É, eu me trago o uísque Mais barato que tiver aí Eu quero sofrer Eu quero ressaca Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Tem de ser feliz também Seressa de verdade Igual essa Você só ouve aqui Assim, ó Essa canção É mais que mais Que uma canção Quem dera a força E uma declaração De amor Romântica Sem procurar Na justa forma Do que me vem De forma assim Tão cautelosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Eita Te amo Te amo Eu por uma vez Me sinto derrota Eu abro mão do sol de cada dia Rezando Creio Que tu me ensinaste Eu olho o teu rosto E digo a ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz E por você Estou sofrendo E te amar Me faz feliz Nosso amor Laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando Esperando Alguém Cair E lutir Se ferir Seu amor É desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor O amor O amor é um prato Quente Atraente Envolvente Mas a gente Se servir Engolir Repetir Meu amor É um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Vai Vai Mas isso é Uma serestada Com dão Ventura A vida Que estourou É o homem Da seresta Nosso amor Nosso amor É um laço Aperto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém Cair E lutir Se ferir Seu amor É desse jeito Manhoso Safado Gostoso Demais O amor É um prato Quente Atraente Envolvente Mas a gente Se servir Engolir Repetir Meu amor É um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor É um prato Quente Atraente Envolvente Mas a gente Se servir Engolir Repetir Meu amor É um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Mas Vou forçar mais um pouquinho Onde a máquina Me leva Não é nada Horizontes Em fronteiras São iguais Sim, agora Tudo que eu mais quero Já ficou Pra trás É isso Me arrepio todo Qualquer um Que leva a vida Nessa estrada Só precisa De uma sombra Pra chegar A saudade Vai batendo E o coração Despara Mas de repente A velocidade Chora Não vejo A hora De voltar De voltar Pra casa A luz Do seu olhar No fim Do túnel E no espelho A minha solidão E o céu O que sua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo isso estará sorrindo Quando eu voltar Há tempo, muito tempo que estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância Meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à beira do caminho Pra pedir carona Tenho falado, a mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mil E o cara que transava à noite No Danabe Azul Me disse que faz sol Na América do Sul E as nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Em minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo, mole, concorde E vem vindo do estrangeiro Vindo ter saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho a cismar Quente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normaliza linda Ainda que eu sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês Eu vou viver coisas novas Que também são boas Amor, amor Nas praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Eita Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certo, mole, concorde E vem vindo do estrangeiro Vindo ter saudade Como chave brasileiro De alguém sozinho a cismar E gente na minha rua Como andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normaliza linda Ainda sou estudante Ainda que eu quero dar Outra vez Eu vim matar minha vontade Outra vez Voltei pra você Que saudade Outra vez Voltei pros seus braços De novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero Eu te quero Eu te quero Outra vez Meu corpo eu entrego a você Ave Maria Que isso Outra vez Eu não consegui te esquecer Outra vez Eu quase morri de praxão E acabou de meu coração E acabou de meu coração O Deus eu te amo 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 O amor Eu te amo 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 Se tem lua no céu, retira o véu e faz doer Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de azul, sela nosso amor E basta um pouquinho do meu pra doçar Deixa cair o seu véu sobre nós Oh lua bonita do céu, molha nosso amor E toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo, de se arrepender E você deve acreditar no que é lindo Pode ir fundo, isso é que é viver Que delícia! Um abraço a minha produtora, fama produções! Alô, Elânio! O véi do violão já tá cochilando ali no chão Limpa a boca, véi! Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de azul, sela nosso amor Vem assim, vai! E toda vez que o amor disser vem comigo Vai sem medo, de se arrepender E você deve acreditar no que é lindo Pode ir fundo Dizer que é viver Essa daqui é pra quem deu a volta por cima Em tudo Porque uma coisa é certa O mundo nunca para de girar Agora todo mundo batendo o beijinho pra cima E girando agora Explica assim O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou Que coisa linda, gente Vem! Sou fã das voltas que o mundo dá E não adianta Por mais que o tempo passe o mundo gira Verdade Tá com saudade, vai continuar Desapega Inventa pra outra Suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu E tanto eu apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Estou muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou Já que me perguntou Quer saber como estou Quer saber como estou Estou muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou O mundo girou, 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 girou E você rotou, 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 rotou É uma serestata Olha o suído da minhada Me dá um guru, me dá um guru, me dá um guru Ei você, me dá um guru, rotou, 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 rotou-mar Me dá um guru, me dá um guru, me dá um guru patiento saiu Nois e nem eu anjo Música Eu não sei o que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que há de errado com você Música 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 Música